Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou deixar pra vocês a seguir. É a arrumação do meu quarto da semana, aquela faxina geral, arrumação. Cama aposta, essa daqui, ó. E outra coisa, eu não me maquio pra poder fazer vídeo pra vocês. Eu posto vídeo do jeito que eu fico em casa normalmente. Gente, eu só vou estar maquiada o dia que eu sair e uma festa, alguma coisa. Se tiver maquiada e gravar, eu vou estar maquiada assim, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha com os amigos pra eu poder trazer mais vídeo pra vocês. E não deixe de se inscrever. 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 Então, preparei o almoço, almoçamos e agora eu vou retornar, vou deixar vocês aqui acompanhando. E não deixe de se inscrever. Já arrumei a cama, já varri o chão, só falta passar pano, mas agora eu vou pegar nessas roupas aqui. É roubando o chão de secador, vou guardar dentro do armário e mostro como ficou finalizado. E por aqui eu finalizei. Hoje foi faxinha. Hoje foi faxinha geral, mas tá tudo arrumadinho, troquei roupa de cama, espelho, troquei a cortina. Olha aqui, cadê? Olha aqui, cadê as roupas daqui? Cadê? Tudo arrumadinho dentro do armário no local. Aqui, é o puffer em cima, eu deixo aqui as cobertas, né? As mantas, um travesseirinho que eu uso pra dormir, a roupa de dormir mim e do marido. Aquela caixa ali, essa aqui, é umas coisas que eu vou colocar na prateleira que eu vou colocar aqui. Vou botar uma prateleira aqui, quando eu colocar eu mostro pra vocês, a prateleira tá até ali, ó. É porque eu quero encapar ela com uma cor parecida e não estou achando papel pra encapar. Aqui tudo arrumadinho também, tudo limpinho, finalizado. Ali coloco minhas bolsas, umas coisas de estudo, tudo ok. Outra coisa, né, tudo bem, a faxina geral é o dia inteiro, mas vale a pena dormir em um quarto limpinho, tudo ok. Agora vou finalizar com o cheirinho na cama, né? Eu sempre acendo o incenso que eu gosto, sempre mostro, tá aqui também, e vou colocar. E tenho também o difusor, né, pra colocar, eu coloco uma essência ali, bloco cheirinho. Mas hoje vou finalizar com o espreio. Então é isso, por hoje é só. Quem gostou, deixa o seu like, aperte o sininho aí pra receber todas as notificações. E quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal.